Vamos lá, pessoal. Nós já precisar de papel crepom, como vocês podem ver, eu tô usando aqueles papel de bala, sabe? De aniversário. É o que tinha aqui em casa. Mas a mesma coisa, e é baratinho, esse papelzinho de bala aqui, ou o papel crepom, que vem grandão, ele sai baratinho. E a gente vai tá cortando tirinhas, como vocês podem ver como que eu tô cortando aqui. Aí vamos tá cortando, pedacinho menor. Ó, e gente, é muito fácil, é só tá enrolando desse jeitinho assim, ó. Aí enrola a pontinha pra ele não desmanchar. E não tem mistério, é só isso. E enrolar todos os papelzinhos. Ó, dá uma dobradinha, dá outra, dá mais um, enrola a pontinha pra ele não desrolar. Gente, é só isso, e fica tão bonitinho. Além de baratinho, que é um e pouco, dois e pouco papel crepom, esse negocinho de bala, o máximo dois reais. E é muito baratinho. E uma coisa que fica muito bonitinho, decorar essa sua casa. Olha, gente, eu terminei de enrolar alguns aqui, porque eu vou fazer uma arvurinha pequenininha, não vou fazer grandes. Mas olha como que fica bonitinho, fica parecendo aquelas florzinhas mesmo, sabe, daquela arvurinha cerejeira. E aí, gente, eu vou estar usando um galho, galho seco, normal. Aí eu enfiquei já nesse negócio aqui de cimento já, pra ficar no vasinho, depois eu vou pintar ele. E não tem mistério. E vou estar usando cola branca pra colar, tá? Vocês podem estar usando qualquer cola, mas cola branca de escola. Porque eu sei que todo mundo tem uma cola em casa, quem tem filho pequeno que estuda, com certeza tem cola branca. E vamos pra nossa colagem. Aí é só tá colocando a bitadinha de cola na pontinha da nossa florzinha. E dá vida a nossa os galhos secos. E aí Música 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 E esse é o resultado gente que vocês acharam? Olha que coisa linda! Eu como amo rosa, fiz rosa, mas vocês podem estar fazendo de qualquer cor, papel crepão tem de todas as cores. E é isso aí gente, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou se inscreva no canal, deixe seu like. E eu também tenho uma grande que eu fiz, olha, vocês podem ver que eu vou botar um rosa diferente, uma dica para quem não gosta de um rosa bem forte, uma cor bem forte, se você deixar ele no tempo ele vai desbotando a cor, deixa ele perto da janela ou na varanda, que ele desbota a cor. O meu no caso era essa cor aí, mas o meu como eu deixei perto da janela para ele desbotar um pouco, ele ficou nessa corzinha, um rosinha fraquinho, eu achei tão bonitinho também. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal para mais dicas, mais ideias, sim sim gente, tchau, até o próximo vídeo.